Nananananananahe Nananananananahe Olá colecionador e colecionadoras sejam bem vindos ao canal Rodrigo Cáter two very antes começar o vídeo de hoje peço pra você que está chegando agora e não escreve aqui no canal se inscrever dá aquele jóinha maneiro a gente e também comentar né o que você achou do vídeo sugestões em casa que são críticas tudo que você quiser e E lembrando que ao final do vídeo, eu vou dar uma nota de 0 a 10 ao boneco relacionado a este vídeo de hoje. E se você concordar ou não com a nota, peço também que você deixe aqui embaixo o seu comentário. Lembrando aos que estão chegando agora, que o unboxing, o momento exato que eu abro o boneco, tá lá no meu TikTok. Então siga-me no TikTok e nas outras redes sociais, se você quiser também, para estar por dentro de tudo que tá rolando aí no meio dos colecionistas e também de humor, né? Porque quem me conhece aqui de tempo sabe que eu sou um palhaço, né? Então lá no TikTok tem muitos vídeos, são mais de 700 vídeos para você se divertir, né? E também tem muitos vídeos do momento exato que eu abro os bonecos, certo, gente? Então estou esperando a visita de vocês lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, em tudo que é lugar que você quiser. Então vamos parar de blá blá blá, vamos iniciar nosso unboxing de hoje. O boneco que eu trago hoje, então, é o boneco Sugar, do grupo coreano BTS. Os fãs de BTS me corrijam, por favor, porque eu não conheço muito o grupo, tá? De fato, eu não sou fã do grupo, conheço algumas músicas, gosto, mas não sou um fã assim do que conheço, que é nome de cada integrante. Eu tive que dar uma estudadinha básica ali, que o grupo surgiu em 2013, que na verdade eles começaram em 2010, que são sete integrantes, né? E em 2018, a Mattel nos presenteou com os sete bonecos, né? Deste grande grupo coreano, que faz um enorme sucesso no mundo inteiro, né? É incontestável o sucesso deles. Os caras são bons, né? E hoje, então, gente, eu trago pra vocês o boneco Sugar, que é do BTS, a linha Deluxe Edition. Porque tem a linha, digamos que seria uma Playline, tá? Que são os sete bonecos, uma versão mais simples. E tem a versão Deluxe, que é uma linha encantadora, que eu não sabia que tinha, tava clicando no site lá, que eu compro os bonecos aqui, e vi, ué, o que que é isso? E tava num preço bom, não tava caro. Eu não sei quanto é que é esse boneco no Brasil, até me deixem aqui nos comentários se você sabe, pra mim saber, porque eu não pesquisei. Na verdade, eu não pesquisei o preço no Brasil. Mas eu paguei aqui 15 euros, tá? Pra mim é como se fosse 15 reais, né? E foi muito barato e um boneco muito bonito, tá? Então eu vou parar de falar aqui pra vocês e vamos começar o unboxing logo. Gente, a embalagem, toda negra, lindíssima, né? Bem elegante, bem chique, mas bem collector, né? Pra quem os colecionadores de bonecos, collector, estão acostumados com uma embalagem assim, com um porte, né? Então aqui tem o logo da banda, BTS, ó, que é brilhoso, é em prata, que é pra praça, ó, você pode ver. Aqui tem o nome dele, que não necessita pra ver, dali, ó, Sugar. Sugar? Eu acho que é Sugar. Me corrijam, por favor. Sugar. Aqui nas laterais não tem nada, tudo preto. Aqui atrás temos a imagem da banda, tá? Da banda completa, com seus sete integrantes. São sete, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É isso, são sete. Tá? Aqui embaixo tem a informação de fabricação, que é fabricado na China, porém, né, da Mattel, tem escrito que é da empresa Mattel Canadá. Então é fabricado na China, mas é da Mattel Canadá. É isso aí, vocês entenderam. Você abre a embalagem. Aqui estaria o boneco, né? Mas como eu fiz já o unboxing, de fato, lá no TikTok, então aqui pra você está a embalagem vazia, tá? Aqui, então, o boneco vem com pedestal, vem um boneco aqui super bonito, né? E é isso. Agora vamos começar o review do lindo boneco. Esse boneco é elegantérrimo, é cheio de detalhes impressionantes e um material super bom, assim. Olha, a Mattel, ela tem... É desde uns dois anos, digamos assim, pra cá, ele está decaindo um pouco a qualidade dos bonecos collector. Mas às vezes eles lançam um que outro, assim, que é bom. Sabe, a qualidade desse boneco realmente é muito boa, tá? O cabelo dele... Deixa eu abaixar essa mãozinha aqui. Olhem o rostinho dele, que bonito. Bem delicado, né? Eu não conheço cada cantor, né? Enfim, mas eu perguntei pra minha irmã, que ela é fã, e ela me disse que está bem parecida com o cantor, ó. Olhem que bonito. E ele tem como se tivesse uma sombra marrom ali no olho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Isso, vocês conseguem ver aqui. Ele tem aqui, ó, a costeleta, né? Aqui do lado, um cortezinho do cabelo. E aqui é a parte de trás, ó. Bem bonito. E ele tem como se tivesse umas mechas, ó. Um se tivesse mechas. Muito bonita a cor do cabelo dele, né? Nas mechas castanho, um pouco mais claro, né? Ou um loiro escuro. Olha só que bonito na luz, dá pra ver bem, ó. Super bonito. Vem com essa... Gente, nome de roupa eu sou péssimo, tá? Mas olha que elegante, é como se fosse uma mantinha, sabe? Ó, super bonita, com tecido transparente, ó. Se conseguem ver. Olhem a camiseta com os botões, o detalhe. Olha aqui, esse detalhe aqui também da manga, ó. Olha que bonito. Aqui também na parte da manga dele. Olha que bonito, gente. Super bonito. A pose dos dedos também, ó. Uh, fazendo assim. Super bacana, super legal. Minha camisetinha tem esse detalhezinho aqui também, ó. Esse corte, muito bonito. Vem com essa calça aqui, toda trabalhada. Toda... Ela é bordada, tá? É bordada com estrelas, ó. Com beija-flor e borboletas. Muito bonito. Muito bonito. O que eu achei engraçado, vou puxar o pedestal aqui, foi o tamanho do pé desse boneco. Olhem o tamanho, eu achei muito grande. De fato, o boneco, ele não é muito grande, tá? Eu acredito que ele seja menor que uma Barbie, um pouco menor que uma Barbie, que é mais ou menos para representar o tamanho dos cantores, né? Mas o pé dele eu achei muito exagerado. Muito grande. Ó, mas é muito bonito o detalhe do sapato dele também, ó. Em dourado. Ali, muito bonito, muito elegante. Ó. O boneco, ele é bem... Tem articulação, tá? Ele é todo articulado. Mas a articulação dele é bem dura, bem rígida, né? Então tem até um pouco de medo, ó. Ele dobra as pernas. Aqui ele tem esse movimento das mãos também. Gira. E aqui no cotovelo. Ó, ele dobra o bracinho. E claro que a cabeça também, ele movimenta, né? Mas ele é bem rígido. É um boneco de colecionador. Claro que você não... Não vai estar brincando com um boneco desse. Se você quiser brincar com os BTS, você brinca com a versão Playline, né? E eu pretendo sim ter a coleção completa, porque eu achei muito bonita, por mais que eu não seja fã. Mas eu achei bonecos muito bonitos e cada um deles vem com uma roupa diferente e são lindos. Lindos de verdade. Olha, eu daria pra esse boneco, a nota eu tô um pouquinho na dúvida, se eu dou 9 ou dou 10, tá? Porque eu achei muito bonito, perfeito, assim. Eu vou dar 10. Vamos dar 10 pra esse boneco, ele merece 10, tá? Então o boneco BTS Sugar vai ficar com a nota 10. Então, gente, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e em breve voltaremos. Um grande beijo e tchau, tchau. Cadê o beijinho dele aqui? Tchau, tchau. Beijo.